Olá Carla e os telespectadores, sejam bem-vindos ao Espaço Mais Vida. Hoje batemos a sua porta diretamente do município de Belém, a 145 km daí de Maputo Sousa. Este município dispõe de várias instâncias turísticas, mas quando chegamos no Complexo Aquário, algo nos chamou a atenção, a acessibilidade em todos os cantos deste recinto. Vamos conversar com o responsável deste estabelecimento para procurar entender o que motivou a tornar este espaço acessível para pessoas com deficiência. Nós não estávamos à espera de ter pelo menos um espaço aqui, uma pessoa com deficiência normalmente pudesse colar aqui à vontade. E como tem sido, se às vezes recebem pessoas com deficiência aqui, como é que? Não muitas, mas temos tido algumas pessoas, mas graças a Deus não temos tido muitas observações negativas nesse aspecto, porque há algumas condições que já foram criadas, não foram criadas para mim, mas já existiam, que facilitam um bocadinho a vida do deficiente, principalmente os que se fazem transportar em cadeiras de rodas, os cadeirantes, mas claro, estamos sempre dispostos a melhorar. Pois é, estamos aqui no bar, no restaurante, o que têm servido aqui? Nós servimos eventos, temos o público em geral, mas também organizamos eventos seminários, como é o caso que está a decorrer, e temos um espaço bastante grande, que dá para, aliás, temos até duas salas, temos um restaurante, dá bem aqui para 100 pessoas, e temos ali outra sala, que dá para 80 pessoas. Um bocadinho, é assim, é o que podemos abrir. Pois é, agora estamos na casa de bem, aqui também nota-se que para pessoas com deficiência, neste caso, usando cadeirante, é acessível, não é? É acessível, tem uma porta bastante larga, tem mais de 80 centímetros, permite um ângulo de 360 graus para o cadeirante, para poder movimentar-se à vontade. As próprias entradas não têm obstáculo, digamos assim, é muito facilmente ultrapassado pelo deficiente. Carla e Sousa, um dia devem visitar este lugar bonito e fascinante, abraços quentes da zona turística de casa, até daqui a sete dias.